Amigos da Rádio Ônibus, a bordo aqui desse G7 maravilhoso, ouça o ronco, vou dar uma aceleradinha pra você Veículo ligado, estacionado aqui, motor automático, muito fácil de dirigir É a Turismo Santa Rita de Cássia, junto com você, junto com a Rádio Ônibus também Vamos juntos O Oswaldo, com mais de 20 anos de profissão, viu carros com câmbios muito diferentes, né Oswaldo? Isso, perfeitamente E agora um câmbio moderno, Volvo, aqui da Turismo Santa Rita de Cássia O que você pode contar? O que tem que fazer pra utilizar da forma adequada esse câmbio aqui? O correto seria você aprimorizar, vamos dizer assim, por um técnico da Volvo Vamos dizer assim, um cursinho lá, rápido, né? Pra você manusear da maneira que tem que ser Do jeito que pede o fabricante E se a pessoa não tiver nenhum tipo de conhecimento com o câmbio E se faz necessário que ele, pelo menos, o mínimo, ele venha ter assim uma aula, vamos dizer, na teórica, né? Teórica, pra que ele tenha noção de qual é o sistema, como que trabalha com esse câmbio Nesse caso aqui, ele tá no neutro, é isso? Isso, aqui ele tá no neutro Paradinhas rápidas, você joga no N, né? Automaticamente ele tem Mostra aqui, Carol Ele tem quatro letras Tem o R, o N, o A e o M O R é o significado do Ré, né? O N é neutro O A é o automático, onde que ele vai trabalhar sozinho, né? Mudando as marchas, tanto pra frente, como reduzindo E o M quer dizer manual Você pôs no automático, você não precisa se preocupar com nada Ele faz tudo sozinho Ele faz sozinho Isso significa uma economia também, né? De combustível Isso, ele aí trabalha dentro da economia, né? Ele não tem como, porque ele trabalha ali no giro, né? O giro, aquele painel ali Ele mostra o giro que o carro trabalha, o motor trabalha Os Osvaldo vai dar Ré nesse ônibus aqui no G7 E Volvo Na garagem aqui da Santa Rita de Cássia Veja a habilidade Não vou falar mais nada Você vai ver as imagens A habilidade dele estacionando esse ônibus Na garagem da Turismo Santa Rita de Cássia É, tem que ter muita habilidade, né? Tem que ser profissional do volante Tchau, tchau, tchau Amigos, ainda aqui na Turismo Santa Rita de Cássia Motorista Osvaldo Tem que ter mais longo, né? Entre-eixos é a mesma coisa, como a gente dito antes, né? Só que a única coisa é que ele é mais longo O comprimento dele o manuseio câmbio essas coisas é normal, é o mesmo a única diferença é que tem que tomar cuidado, ele é mais alto também, altura comprimento agora quanto a dirigir as suas coisas, é a mesma coisa os cuidados requerem todo jeito requer os cuidados normal esse é trocado, são dois eixos lá atrás, quer dizer eles são chamados três eixos, né? três eixos se pronuncia o dianteiro já, junto aí a atenção um pouquinho mais, porque ele é um carro muito alto, quatro metros e vinte aí tem que ficar esperto, mas com mais galho altura, laterais valeta um pouquinho mais esperto porque ele é um pouquinho mais longo o painel já é bem diferente tem mais instruções no painel aqui, né? o que você pode contar no painel? o painel aqui, ele aumenta pouca coisa não tem muita diferença, não é quase igual ao outro a única coisa que é diferente os botões, né? mas o significado são quase os mesmos que são as luzes, são o ar, são a geladeira então não tem muita diferença assim em questão de funcionamento o problema dele é que ele tem mais coisas só só isso interessante desse veículo, Oswaldo que ele é pra dois motoristas vamos dizer assim, né? aqui nós estamos nós temos uma poltrona aqui geralmente aqui é o segundo motorista dependendo da viagem, né? o segundo motorista pra fazer a reserva é isso? perfeitamente aí ele tem um local pra você ficar mais tranquilo, né? descansar melhor amigos, aqui dentro o silêncio é formidável, né? aliás, é perfeitamente você tem barulho, né? você pode ter a opção de deixar o vento aqui tem o ar interno também quer dizer, tem o ar aqui pra você também? tem o ar motorista também, exatamente você tá vendo os detalhes do comil aqui pela rádio ônibus nós vamos fazer mais uma manobra aqui o Oswaldo vai fazer a manobra desse comil o HD, né Oswaldo? isso, perfeito o HD, muito macio o carro é show o acabamento é muito bom também e nós vamos mostrar pra você os detalhes quer viajar com a gente? a bordo desse ônibus da Turismo Santa Rita de Cássia? daqui a pouco nós vamos mostrar pra você o salão onde você poderá vir com a gente garanta já a sua passagem nós vamos sair de Rio Preto para Aparecida 600 quilômetros de viagem onde você vai poder vir com a gente vai ser um momento histórico pra rádio ônibus venha de Rio Preto a Aparecida quer vir com a gente? garanta já o seu lugar juntos com a Turismo Santa Rita de Cássia o carro é top é show, não é mesmo Oswaldo? perfeitamente o carro é de primeira qualidade é um carro muito bom a rádio ônibus quer levar você para viajar vamos juntos de São José do Rio Preto a Aparecida saída no dia 19 de junho a bordo do novo Comil DD Campeone da Turismo Santa Rita de Cássia quem fala é Caio Castro do Clube do Ônibus Antigo vamos lá dia 19 de junho todos nós nesse passeio a cidade de Aparecida no Comil DD Campeone a primeira viagem da nossa querida rádio ônibus será um momento imperdível como imperdível tem sido todas as nossas VBR contamos com todos vocês meus amigos até lá dia 19 de junho um grande abraço a todos acesse o site www.radionibus.com e garanta já o seu lugar você pode utilizar o PagSeguro e parcelar a sua passagem vamos juntos Rádio Ônibus quer levar você para viajar de São José do Rio Preto Aparecida Música 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 Música